Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira é chegando e você acompanhando mais uma edição do JR23. Que alegria estar aqui junto com você, que nos acompanha diariamente, trazendo todas as informações no dia a dia. Está na boca do povo, está na palma da mão, para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região. Vamos aos destaques. Hoje todo mundo depende do celular, né? Claro, para trabalho, para fazer aí as ações do dia a dia, para o comércio, para a diversão. Mas o Brasil tem enfrentado um grave problema com relação a furtos e roubos de celulares. Aliás, tem aparelhos aí que custam os olhos da cara, né? É, meu amigo, tem alguns aí que eu vou te falar um negócio, hein? E isso chama a atenção de quem? Dos bandidos. Mas tem uma novidade agora. O Google pretende testar uma plataforma contra ladrões de celulares. E a gente vai falar sobre esse assunto. É muito interessante aí também, você que nos acompanha. Já falamos, inclusive, daquele site que também, né? Que é o Celular Seguro. E agora novas tecnologias sendo criadas para tentar coibir ou tentar minimizar a ação dos bandidos. Temos outros assuntos que você acompanha também na edição de hoje do JR23. Um alerta. Nós temos falado muito sobre a questão do tempo, do clima, mas nunca se registrou tantas mortes causadas em decorrência da poluição como tem sido registrado agora. E isso desperta aí um alerta daquilo que tem que ser feito, né? Dos cuidados. Não só para gerações atuais, mas para as futuras gerações. Então nós temos também esse assunto em destaque no programa de hoje. E no Mundo da Bola, destaque da Francana. Francana que estreia domingo pela Copa Paulista. Você está vendo aí o trabalho dos atletas da veterana, já prontos para o primeiro jogo contra o Monte Azul. Nós vamos falar também aqueles que renovaram. Vamos falar a primeira rodada da Copa Paulista, que aliás começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite, com jogos já na primeira rodada da competição. Tudo isso e muito mais aqui no JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. Nosso primeiro intervalo, já já a gente está de volta. Não saia daí. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Estamos de volta com o JR23 Trazendo as informações do dia a dia Hoje o celular praticamente é uma ferramenta indispensável Para tudo que a gente vai fazer Hoje depende da internet Depende desse aparelhinho aqui Só que os bandidos também estão de olho Porque é movimentação financeira Tem alguns aparelhos que realmente custam um valor considerável E isso desperta atenção dos criminosos Aliás, o Brasil vem batendo recordes De crimes relacionados a furtos e roubos de celulares Só para você ter uma ideia Os dados divulgados mais recentes Eles apontam que foram uma situação agravada O Brasil registrou no ano passado 508 mil, cadê o número? 508 mil e 300 roubos 490 mil e 800 furtos de celulares Isso em 2023 Totalizando, se você somar Furto e roubo Chega a quase um milhão de ocorrências Envolvendo aí o celular Isso significa um aumento de 16% Na comparação com o ano de 2021 E em 2024 Os números ainda não foram atualizados Mas a gente sabe que Quanto mais vai passando o tempo Mais a tecnologia vai avançando Os aparelhos vão ficando mais modernos As pessoas vão ficando cada vez mais Dependentes dos aparelhos Necessidade Hoje não é luxo mais Você ter o celular É necessidade Porque hoje tudo que você vai fazer Você precisa do telefone Uma plataforma hoje do governo É para o próprio documento de habilitação É para fazer um Pix Você depende hoje do celular e da internet E isso tem despertado atenção também Sobre medidas preventivas Para evitar ou dificultar A ação dos bandidos Volta para cá E uma novidade É que o Google vai testar Uma plataforma Um sistema Uma ferramenta Uma ferramenta contra os ladrões De celulares Tem a reportagem aí Joga na tela Vamos ver O Google revelou nesta terça-feira Que vai testar no Brasil Novas ferramentas contra roubo de celulares Que funcionam com o sistema operacional Android O país onde cerca de dois celulares são roubados a cada minuto Será o primeiro do mundo a testar a tecnologia a partir de julho A gigante americana explicou que a principal novidade Consiste em um sistema que usa inteligência artificial Para detectar um movimento brusco que indique roubo A partir daí A tela é bloqueada automaticamente Outra inovação anunciada É a possibilidade de bloquear o acesso aos dados do dispositivo De forma remota Sem necessidade de senha Utilizando apenas o número do telefone Há também uma função que permite o bloqueio Mesmo sem que o aparelho esteja conectado à internet A Apple Principal concorrente do Google Em sistemas operacionais para telefones móveis Havia lançado funções anti-roubo Para seu sistema iOS em janeiro Segundo os dados mais recentes da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública O Brasil registrou cerca de 1 milhão de roubos de celulares em 2022 Ou seja, 1,9 por minuto O problema afeta especialmente os moradores das grandes cidades Como Rio de Janeiro e São Paulo É isso aí, né? E é claro que todos os sistemas Falamos aí daquela plataforma celular seguro Que a pessoa faz a adesão Faz o bloqueio do celular Em caso de furto e roubo E claro que tudo aquilo que vier para dificultar a vida Dos bandidos Sempre é muito bem-vinda Um outro problema grave Que a gente sempre fala também E que está em alta São as mortes provocadas em decorrência Do aumento da poluição A poluição atmosférica provocada pelo ser humano E outras fontes como os incêndios florestais Está associada a cerca de 135 milhões de mortes prematuras no mundo Entre 1980 e 2020 É o que aponta um estudo da Universidade Tecnológica de Nanyang de Singapura Publicado nesta segunda-feira pelo jornal Environment International Fenômenos meteorológicos como o El Nino Agravaram os efeitos dos poluentes Ao aumentar sua concentração no ar As partículas finas em suspensão PM 2,5 Com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros São prejudiciais à saúde se inaladas Pois são pequenas o suficiente para atingir o sistema sanguíneo Essas partículas provém de veículos e emissões industriais Além de fontes naturais como incêndios ou tempestades de poeira O estudo constatou que estas pessoas morreram mais jovens Antes de atingir a expectativa média de vida Por doenças que poderiam ter sido tratadas ou prevenidas Como acidentes vasculares cerebrais Doenças cardíacas e pulmonares e cânceres O estudo ainda aponta que fenômenos meteorológicos Contribuíram para aumentar as mortes em 14% A Ásia concentra o maior número de mortes prematuras Atribuíveis à poluição por PM 2,5 Com mais de 98 milhões de mortes Principalmente na China e na Índia Paquistão, Bangladesh, Indonésia e Japão Também apresentam um grande número de mortes prematuras Entre 2 e 5 milhões de pessoas Este é um dos estudos mais completos Sobre a qualidade do ar e do clima Se baseando em 40 anos de dados Para uma visão conjunta dos efeitos das partículas finas na saúde Pesquisadores de universidades de Hong Kong, Reino Unido e China Também participaram da pesquisa Segundo a Organização Mundial da Saúde Os efeitos combinados da contaminação do ar no ambiente e interior das casas Estão associados a 6,7 milhões de mortes prematuras A cada ano no mundo Bom, uma coisa é certa Tem a ação e tem a consequência Quando se fala em meio ambiente Nós sabemos, né Os alertas vêm sendo feitos Não de agora, né De vários anos Pelos especialistas Sobre o comportamento de todos nós Em relação ao cuidado Ao espaço onde cada um vive Cuidado com o lixo Cuidado com a natureza E a gente sabe que quando vem a resposta da natureza Não é agradável Tanto é que nós temos aí Enfrentado várias tragédias climáticas, né Mudanças climáticas que resultam em tragédias E um exemplo, claro, né Tá na próxima reportagem que a gente vai falar Que é um tema que todos os anos a gente fala também Que é o consumo racional de água Mas não, o desperdício de água potável Tem aumentado em todo o país Em 2022, o desperdício de água potável no país Foi de 37% Longe da meta do governo federal Que prevê até 2034 Perdas da ordem de 25% Mas ainda assim, um avanço em relação ao ano anterior Quando o índice passava dos 40% Se a gente for considerar esse desperdício Que acontece dentro da residência Esse volume de perda é ainda maior Porque essa perda que a gente está considerando Nesse estudo, ela é só entre a saída da estação de tratamento de água E a chegada no hidrômetro da Casa do Cidadão A gente tem um longo caminho pela frente Para a gente poder atingir as metas Estabelecidas pela portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional As perdas acontecem de diferentes maneiras Como por problemas na tubulação Passando por erros de medição E desvios de água Os chamados gatos Já os vazamentos no sistema de distribuição Respondem por 60% do desperdício Um problema tanto para as distribuidoras Quanto para os cidadãos Elas precisam ser mais eficientes Tanto no controle dos vazamentos Dessas perdas físicas Quanto na fiscalização Em relação às ligações irregulares Porque tudo isso acaba Gerando um custo para o cidadão E quando a gente capta um volume muito maior No rio do que a gente precisa Esse produto químico utilizado no tratamento da água A energia elétrica que é gasta Para o bombeamento dessa água Tudo isso está no custo operacional A pesquisa mostra que no norte e no nordeste Estão os piores índices Cidades como Porto Velho, em Rondônia E Macapá, no Amapá Tem perdas que passam dos 70% Mas a capital federal Também não está livre desse problema Por aqui, o desperdício de quase 34% Convive com a falta de água potável Nas torneiras Eu encho o tabu de água Lavo minhas louças na bacia Entendeu? Tem gente que sai lá da outra Santa Luzia vai me pegar água aqui Então, tipo assim Eu quero que o governo é por nós, né? É uma situação que depende da ação Principalmente, né? Das nossas autoridades As lideranças Mas também do comportamento de cada um Em relação ao cuidado, né? Com o meio ambiente Cuidado com a água Onde se descarta o lixo Então, uma situação realmente grave, né? Preocupante A ação e consequência Isso realmente é algo que Muito ainda iremos falar Lamentavelmente, né? Os especialistas têm feito aí alertas importantes Vamos para o intervalo No próximo bloco tem mais informações É só você ficar ligado no JR23 Até já Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Duzentos anos de idade E é mais segura para se viver Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. É isso aí. Estamos de volta com o JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia. Quero fazer um convite para você que ainda não curtiu as nossas redes sociais. Vai lá, né? Você se inscreve no YouTube, também no Facebook. E, claro, ativa o sininho, porque realmente todos os programas que começam ao vivo, você é avisado aí na palma da sua mão. Está faltando você? Ah, então, estou te esperando aqui no nosso JR23. Vem junto com a gente. Claro, sempre muitas informações no dia a dia. Você ajuda a construir cada dia um programa melhor. Uma outra notícia e que gera também preocupação. Aliás, nós temos falado muito sobre isso. Sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para acolhimento de idosos. Ah, mas por que isso, Samuel? Porque a população brasileira será uma das mais velhas do mundo. E não vai demorar, não. Só para você ter uma ideia, o Brasil vai ter mais idosos do que crianças. E, logo, logo. Veja só. Nunca é tarde para uma mudança de hábitos. Martinha começou a praticar esportes depois dos 60 anos. Hoje, com quase 90, se mantém ativa, fazendo exercícios duas vezes por semana. Jogar vôlei, mas bicicleta, esteira e várias outras coisas. Os brasileiros estão envelhecendo e, em 2030, a população idosa no país será maior que a de crianças. Mas, para chegar à terceira idade com qualidade de vida, é preciso se cuidar. Este especialista aponta quatro eixos fundamentais. Saúde, conhecimento, direito de participar, segurança e, ainda, acrescenta um propósito de vida. Envelhecer para quê? O que vai me tirar da cama hoje, com ânimo, para poder acrescentar, fazer alguma coisa de bom? Nem que seja para mim, para minha família, ou, de preferência, para minha comunidade, para minha sociedade, para o meu país. Esse propósito, essa missão, é o que nós, idosos, queremos. Donideco gosta de cantar em karaokês. Ela e o seu Mikio se deslocam de ônibus e metrô pela cidade para fazer atividades físicas. A gente tem uma alimentação boa, pratica esporte, e tem passeia, viagem. Então, a gente tem uma qualidade boa de vida, né? E é muito, somos muito felizes por isso. O contato humano, a possibilidade de encontrar conhecidos ou vizinhos no espaço público, é bastante importante na terceira idade. Mas se sentir seguro para andar na calçada sem tropeçar, ou cair num buraco, ou mesmo para atravessar uma rua antes do semáforo ficar vermelho, podem ser atividades desafiadoras, ainda mais dependendo da região da cidade. Tem uma questão de infraestrutura. Então, nós estamos falando, as regiões centrais, algumas têm até calçadas razoáveis, muitas nem isso. Mas o fato é que, na periferia, de um modo geral, você tem uma falta de calçadas. Você tem uma falta de infraestrutura, você tem falta de sinalização, de esse hominho verdinho que avisa o pedestre. Outro problema é o abismo social entre bairros de uma mesma cidade. Dependendo do CEP, a expectativa de vida pode ter uma diferença de até 20 anos. Onde você tem um muro separando blocos de apartamento de alto luxo, e do outro lado do muro, você tem as pessoas que não sabem se vão ter o que comer amanhã. E essa desigualdade dói, porque você já está com uma capacidade funcional em declínio. Eu acho que o que a gente percebe é o seguinte, a questão da autonomia é muito importante, mas mesmo quem não tem autonomia, precisa do contato humano, que só o espaço público oferece. Intervalo rápido, e já já tem as informações do Mundo da Bola. É o JR23 que volta em alguns instantes. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante, virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicredi Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicredi.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Música E agora a gente fala sobre o esporte E contextualiza a situação também dos clubes gaúchos Que estão recuperando, né? Aquilo que se perdeu Reconstruindo depois das enchentes Que atingiram o Rio Grande do Sul O estádio Beira Rio segue marcado Pela tragédia climática do Rio Grande do Sul Equipes de limpeza trabalham duro para recuperar o estádio do Internacional Que já planeja a reabertura A previsão de reabertura do estádio é no mês que vem, no mês de julho Ainda não sabemos precisar, né? Se na primeira semana ou na segunda Mas estamos trabalhando aí com o efetivo 24 horas por dia Pra entregar pro torcedor o Complexo Beira Rio já no mês que vem Cerca de 600 colaboradores trabalham diariamente na recuperação do estádio Com capacidade para 50 mil pessoas O clube abriu as portas nesta terça-feira Para a imprensa observar a evolução da reforma Que ainda não tem valor final O prejuízo do Complexo Beira Rio Mais do Centro de Treinamentos Parque Gigante Ficou na ordem de 30 a 40 milhões A gente ainda não sabe precisar, né? Com convicção esse número Mas vai ficar nessa faixa aí O Beira Rio ficou de 15 a 20 dias embaixo d'água E no CT foi um mês O desastre ambiental no Rio Grande do Sul Deixou 172 mortos E cerca de 600 mil deslocados O Campeonato Brasileiro foi suspenso por duas semanas Devido às enchentes E no cenário internacional Um brasileiro assume o Juventus A Juventus anunciou nesta quarta-feira A contratação do técnico Thiago Motta O brasileiro chega ao time de Turim Para substituir Massimiliano Alegre E tem contrato válido até 30 de junho de 2027 O ex-jogador de 41 anos Vai comandar pela primeira vez Um grande clube europeu Thiago Motta era treinador do Bolonha Surpresa da temporada no futebol italiano Ele obteve com a equipe Uma classificação inédita para a Liga dos Campeões De acordo com a imprensa italiana O brasileiro vai receber um salário anual De 3 milhões e meio de euros Cerca de 20 milhões de reais na cotação atual Apesar de ter conquistado sua 15ª Copa da Itália A temporada da Juventus não foi das melhores A Juve terminou a Série A 23 pontos atrás da campeã Inter de Milão E só conseguiu 3 vitórias nos últimos 17 jogos do campeonato Final de semana de estreia da Associação Atlética Francana Na Copa Paulista Agora com um novo foco A veterana renovou com alguns jogadores Vem aí se preparando nas últimas semanas E encara o Monte Azul em Monte Azul Paulista Veja aqueles jogadores que permaneceram no elenco da Francana O goleiro Vinícius Sima foi o primeiro a renovar o contrato com a Francana Para a disputa da Copa Paulista O goleiro jovem foi importantíssimo Principalmente nas fases decisivas Para a conquista do acesso ao Campeonato Paulista da Série A3 No ano de 2025 Renovado também é o capitão João Pedro da Silva Ele é volante, natural de Franca Jogou pelo Bela Vista de Tocantins Teve passagens pelo Rio Claro, Taquaritinga, Brasílias Inter de Bebedouro e também pela Francana Foi o terceiro melhor volante da Bezinha em 2022 O zagueiro Vitor Garcia também renovou Natural de Batatais jogou pelo Nacional de Uberaba em Minas Gerais Teve passagens também pelo Batatais e ainda a Francana Outro renovado com a Francana O volante Vinícius Oliveira Meia e volante Natural de Ribeirão Preto jogou na Portuguesa Santista Teve passagem também pelo União São João de Araras Vitor Borghetti também continua na Francana O meio atacante natural de Ribeirão Preto Jogou pelo Nova Iguaçu do Rio Onde disputou o Campeonato Brasileiro da Série D E a Copa Rio Teve passagens pela Ponte Preta, o Dax e ainda o Comercial Marcos Vinícius Arcanjo, atacante natural de Formiga Atleta que conquistou o acesso pela Francana Disputou a Bezinha em 2023 Teve também passagem pelo Formiga de Minas Gerais Prata da Casa renovado, o meio campista Pedro Policarpo Atleta conquistou o acesso, renovou para a Copa Paulista Pedro iniciou a base no Vasco da Gama Transferindo ainda para o Boston City de Minas e se profissionalizando Passagens pelo Olímpia, o Naí do Distrito Federal Em 2022 disputou a Copa São Paulo Marcando três gols naquela competição Outro meio atacante que continua na Francana Lucas Oliveira, natural de Governador Baladares De Minas Gerais, atleta conquistou o acesso Disputou a Bezinha em 2023 Teve passagens ainda pelo Democrata e o Ipatinga de Minas O atacante extremo-direita e também pela Canhota Cauã de Souza Rocha, natural de Salvador da Bahia Também permanece na equipe Jogou pelo Boston City, teve passagem pelo Bahia de Feira Foi vice-campeão baiano da primeira divisão Vamos lá, e a rodada do campeonato A Copa Paulista inicia nesta sexta-feira Logo mais, nós temos a abertura da primeira rodada A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui Para você que nos acompanha no JR23 Barretos e Comercial Abrem, portanto, a primeira rodada da competição Às oito da noite, duelo entre Barretos e a equipe do Comercial Duelo Regional Teremos depois, amanhã, São Bernardo e a equipe do São Caetano Rio Claro e o São Carlense Juventus e Portuguesa Rio Branco e Primavera São Bento e a equipe do Capivariano Também o Taquaritinga encara o União São João Avoto Poranguense encara o Quinze Dejaú E aí dois jogos finalizam essa primeira rodada Da Copa Paulista O Vossen enfrenta o Grêmio Prudente E o Monte Azul Paulista recebe a equipe da Associação Atlética Francana Temos Brasileirão também Finalzão de semana chegando E o Brasileirão com muita emoção A partir de agora, né? Porque vai afunilando as rodadas As cobranças vão aumentando Vão se distanciando ali do bloco intermediário Z4, também do G4 Vamos lá, a rodada que movimenta o final de semana do Brasileirão Começando já a partir de amanhã Quando o Red Bull enfrenta o Juventude O Fluminense recebe o Atlético de Goiás O Atlético do Paraná recebe a equipe do Flamengo E aí nós temos o complemento da rodada no domingo O Atlético do Paraná e Flamengo também já é no domingo A partir das 4 horas da tarde Corinthians e São Paulo Clássico majestoso Corinthians que vem aí de muita turbulência Depois temos Vitória Internacional Grêmio e a equipe do Botafogo Criciúma e Bahia Cuiabá e Fortaleza A equipe do Vasco enfrentando o Cruzeiro E na segunda-feira O Atlético Mineiro recebe A equipe do Palmeiras O Verdão Final de J.A.I. 23 Um excelente final de semana E até segunda-feira Tá na boca do povo, tá na palma da mão É o J.A.I. 23 Tchau Tchau Basta olhar pro lado ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável Está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe